E aí, você está mordendo o meu despertador de novo. E aí, você vai com a função, vai com a mesma a mesma a mesma a função. Não, 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 não. Receptas. Higiene bucal urgente. Mas como assim? Vamos, Gary, solta. Puxa, Gary, mas o que deu em você está entediado? Eu brinco com você depois. A hora que você fala assim, eu vou ouvir, eu falei assim, que bom que eu não vou na cabeça. Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou ouvir. Hoje é o grande dia a dia. Olha pra mim, desmonte-a-lhe. Ah, eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Eu acho que eu tô com fome, eu não vou ouvir. Eu acho que não precisa mais se preocupar com o que é que eu mostro. Não. Eu quero ouvir. Eu acho que nós vamos ouvir. Não acima de novo. É a pessoa, eu vou me ouvir. É a pessoa, que eu não vou ouvir. Não acima das congas e alemães. Obrigado. Obrigado.